Sussuricando, tudo, sussuricando, subi, 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 dano era amigo. Gravésimo. Vou-te pedir um... Vou soltar já o Vivaldi. Não vou soltar. Vou soltar já, por fazer aqui um disclaimer. Já algumas vezes tem acontecido ter o privilégio nesta rubrica de homenagear, mais do que contar a vida, de alguém que é um dos meus heróis pessoais. É o caso. Solta o Vivaldi. Oi, vou soltar. Soltemos. Até fui buscar um Vivaldizinho. Um Vivaldizinho. É lindo. E lembra-me sempre o Universo, porque é do Universo que vamos falar. Porque neste dia, em 2018, morri em Cambridge. Cambridge. Bom sítio para se morrer. É um sítio para morrer. E uma escola de inglês. Também podia ser. É a porta do Cambridge School. Ainda fica. Não viu. Foi atropellado. Exato. Não, esta é a cidade inglesa. Tinha 76 anos. Tudo chino. Tudo chino. É uma justiça. Tudo chino. Falamos do físico inglês Stephen Hawking. Stephen Hawking. Eu adoro muito Stephen Hawking. Claro. Quem não adora. É mesmo. Ainda está cá? Ah, não. Dei estar na rubrica. Dei estar na rubrica, precisamente. Muito bem. O Stephen nasceu em 1942, em Oxford. Acaba de ser engraçado. Ele nasceu em Oxford e morreu em Cambridge. Pois é. Isso é o equivalente. Nasces no Campo Grande e morreres em Coimbra. É, sim. Eu ia dizer nem Aveiro. Ou no Porto e morrer em Braga. Pode ser também. Em Évora. Eu acho que todas as capitais de distrito têm uma necessidade. Tem uma necessidade. Morrer no Porto e ir para Rio Tinto. Morrer em Rio Tinto. Não, estamos aqui a falar de duas universidades. Também estão. Em Rio Tinto, seguramente. Hoje vou dormir. Sim. Não é mal. Não é mal. Bom, então vamos lá. Os pais também já eram muito chegados aos livros. Ele acha-se precisamente em Oxford porque os pais eram académicos, eram professores. Eram médicos. Boas, bonitas carreiras. Mas davam aulas. Não eram daqueles do... Então a senhora faz favor, tem o quê? Tome duas caixas de aspirina. É só passar receitas, não é? É passar receitas. Não, isto era a gente já com cabeça. Não eram estes médicos que a gente agora vê. Eu tenho amigos que andei com eles no liceu que nem sabiam apontar Guadiana num mapa. E hoje em dia são médicos. Surgiam os cardiologistas. Isto é tudo mentira. Tenho enorme respeito dos médicos todos. Menos para a doutora X. Exato. Por aquela que... Que me deixou à espera, meu amigo. Vá, chega lá. Bom, e com pais académicos, podia ter-se dado o caso que acontece às vezes do filho ser um calhau com olhos ou ser daqueles que... Do skate. É uma questão de doutora geracional. Do skate. Aqueles do skate. Que às vezes coincide serem calhau com olhos e do skate. Nem sempre. Nós tivemos aquele querido Gustavo que tivemos cá. Um menino de incrível campeão. Isso é muito grande para todos os skaters que nos estão a ouvir. Para 90% dos skaters que nos estão a ouvir. Mas se pusésse um calhau em cima de um skate, podes querer que ele rola por aí fora. Estás a ver. Isso é verdade. Às vezes uma pessoa diz assim, aí matemática, vamos andar de skate. Não estou a inventar agora. Claro que não. Não, claro que não. Eu também andei lá. Eu também e eu. Ou ando no skate ou na matemática. Ah, andava sempre com o skate mais de baixo do braço. Mais vezes com o skate debaixo do braço do que com o pêndio de matemática aplicada. Isso é verdade. Mas também era só debaixo do braço. Debaixo dos pés não metia. Era só para o estilo. Graças a Deus e graças a isso tens os teus dentes todos e bem bonitos. Obrigada. Perdaste a tua avó. Vamos lá com o teu bar. Bom, como tu dizes. Bem, mas ele de facto tinha muita cabeça para os estudos e foi estudar. E como sabemos não estudou pouco na sua área. Nas suas duas áreas, a matemática e sobretudo a física teórica. Ele dedicou-se à investigação e também ao ensino em Cambridge. É muito incrível. Ele deu, tinha a mesma cátedra, a mesma cadeira que o Isaac Newton. Uma cadeira que foi fundada no século XVII e que foi ocupada já, não, chega a 10 pessoas, talvez 15. Um deles o Isaac Newton e outros cientistas muito ilustres. E ele foi também um desses que teve essa cátedra. Que faz parte dessa grupo de mentes brilhantes que nos ajudaram a perceber um pouco melhor os mistérios do universo. O trabalho do Stephen Hawking é, claro, sobre a compreensão do universo. E é um, para mim, toca-me especialmente. Ele é um dos meus heróis porque passar pela vida, pelo planeta, que seja 70 ou 80 anos, sem nunca olhar para o céu e questionar-nos a origem do universo, até a própria dimensão do universo, é não ter a experiência humana no seu completo. Então, pessoas que nos ajudam a perceber um bocadinho melhor. É extraordinário. Ele pegou, sobretudo, nas famosas teorias do Einstein sobre a relatividade e vai expandi-las e chegou muito perto de as comprovar, se alguma vez a ciência pode ser comprovada. Estamos sempre mais perto daquilo que acreditamos ser, verdade, num determinado momento histórico. Como é o caso dos fascinantes buracos negros, que eu não vou explicar porque eu não tenho competências para isso. Mas leiam os livros, porque os livros... É o que eu vou dizer, exatamente. Ele explica tudo, se quiserem, de uma forma muito compreensível. Mas não se sinta. Não se sinta, mas muito, muito compreensível. É pop. É quase pop. Muito pop, sim. Aliás, é uma das características muito únicas do Stephen Hawking. É, para além de ser um grande académico, ter tido também a preocupação de ser um divulgador de ciência. O seu clássico, best-seller, breve história do tempo, que era a leitura quase obrigatória para toda a gente tentar perceber um bocadinho destes mistérios. De facto, é um livro grande. Mas é, olha, fica aqui a sugestão de leitura. Se também lê todo, pode ser até bocados. Ah, já percebi. É um buraco e é negro. Mas ele explica muito, muito, muito bem que é incrível. Muitas vezes estes académicos não têm sequer capacidades sociais de explicar as coisas. Exatamente, às vezes tem a ver com isso, com o poder de comunicação. Eu não sei se nós estamos a ser um bocadinho conceitores ou não. Não, não há nada de errado nisso. Porque eu acho que um académico não tem de ter... Estás tão embrulhado na tua... Ou seja, perdes noção, às tantas, do que é que é óbvio para os outros ou não. Ah, e sim, e sim. E, portanto, tens dificuldade em... Há partes do princípio que toda a gente já... Uma coisa para eles é óbvia. Certo, certo. A vida da relatividade é óbvia. E não tens paciência para explicar às pessoas... Incapacidades sociais... Ah, sabes o que é o cosmos. Claro e qual, sim, sim. Não consegues ir tão atrás a ponto de falar de coisas mesmo muito básicas. Bom, mas isto tudo e depois as muitas aparições públicas fizeram dele, claro, uma das figuras mais populares do século XX e século XXI. Nem tudo foram facilidades. Nós sabemos. Ele tinha 21 anos quando lhe foi diagnosticada uma doença sinistra, esclerose lateral amiotrófica, conhecida por ela. É uma doença que acabou por deixá-lo completamente paralisado e sem fala. Uma doença muito, para além de grave, muito sinistra, porque aparentemente isto condena as pessoas a viverem presas dentro de si mesmos. Mas depois não conseguem falar e nem se mexer, não é? Mas a vida dele sempre foi o contrário. Virada para o lado de fora. Ele criou mecanismos de comunicação únicos e incríveis. Mas a maior parte das suas aulas e do seu trabalho e da sua investigação foi feita já com esta condição. Ele foi, criou, tinha um ponteiro na cabeça, porque ele escreveu os seus livros de ciências, os seus trabalhos académicos e depois criou um método através do músculo, da bochecha. Penso que era dos poucos músculos do seu corpo que trabalhava. E dos olhos também. Sim, é incrível. O que ele criou, ou seja, isto só acrescenta mais, claro, à dimensão dele. Pese embora, claro, o sofrimento seguramente dos primeiros anos deste diagnóstico, ele foi sempre o primeiro a fazer humor consigo próprio. Ele tinha muito, muito sentido de humor. Era, aliás, um dos seus principais tratos de personalidade. Por exemplo, ele dá uma festa em 2009, uma festa com montes de comida, montes de bebida, não convidou ninguém. E só deu... Espera, o quê? É incrível. E só deu. Só anunciou a festa no dia a seguir para provar que é possível viajar no tempo, que é uma coisa que a Teoria da Relatividade que o Weinstein preconizava. Claro que não apareceu ninguém. Mas espera, tem até para o Eres. Sim, lá em casa. E distribuiu. Por acaso, acho que distribuiu depois lá pelos alunos. Mas é engraçado, ele ficou à espera que viesse um viajante no tempo, que tivesse sabido aquilo. Não, apareceu. Isto é uma das muitas histórias que encheram os mais de 50 anos que ele sobreviveu a um diagnóstico de morte certa que lhe deram todos os médicos. 50 anos. Eu acho que, se calhar, a sua capacidade de adaptação e quase resignação pode estar ligada ao facto dele ter estado muito próximo da ideia de que não somos nada, não é? De que somos só uma poeirinha, uma... É mesmo verdade. Eu acho que faz parte do segredo, sim. Ajuda a relativizar bastante a sua circunstância pessoal. Tal e qual. A morte acaba por chegar. Claro, olha, acaba sempre. Claro. No dia exato, vocês já falaram aqui, em que 139 anos antes nasceu a sua alma gêmea, o Albert Einstein. Nem um nem outro chegaram a ver esse milagre da ciência que nós todos tivemos o privilégio de ver a primeira imagem de sempre de um buraco negro que foi mostrada uns médios meses depois do Hawking ter morrido. Esta mente genial faz parte do grupo muito limitado de pessoas que nos ajudaram, de facto, a desvendar os mistérios do universo e da sua infinitude. Agora, que tenha feito isto, apesar daquilo que nós, de fora, nos parece as maiores das limitações físicas, é difícil imaginar mais completas as limitações físicas, que ele tenha, apesar disso, conseguido ver tão, tão mais além, só acrescenta, claro, a sua excepcionalidade. E lembra-nos das palavras do Oscar Wilde que dizia estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós olham para as estrelas. Eu vou terminar com uma tradução minha das palavras do próprio Stephen Hawking que dizem mais ou menos a mesma coisa com o Oscar Wilde e ainda nos deixa um recado no final. Vamos lá, então. A nossa visão do universo mudou enormemente nos últimos 50 anos. Dar-me aí por satisfeito se tiver dado uma pequena contribuição. O facto de nós, os seres humanos, isto é muito o que Ana estava a dizer, que não somos mais do que um simples conjunto de partículas, tenhamos conseguido chegar tão perto de compreender as leis que nos governam e o nosso universo é uma conquista tremenda. É verdade. E agora, por isso, lembrem-se sempre de olhar para as estrelas e não para os vossos pés. Tentem entender aquilo que vêem e questionem-se acerca da razão da existência do universo. Sejam curiosos. E por mais difícil que a vida vos possa parecer, haverá sempre qualquer coisa em que são talentosos, seja o que for, o que é verdadeiramente importante é nunca desistir. O Stephen Hawking morreu faz hoje 5 anos.